Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF Bom, e hoje estamos aqui para trazer a análise de um dos recém-lançados sabores da ZOM Ao todo são três novos sabores que compõem a nova linha Strong Drops Na linha Strong Drops nós temos três novidades Uma delas é a que nós vamos analisar hoje, que é a Strong Drops Cereja Com uma proposta de um house de cereja bem geladinho E hoje nós vamos descobrir tudo se eles acertaram em cheio neste novo sabor Além disso, tem outros dois sabores que também terão análise deles aqui no nosso canal Que é o Strong Drops Uva e o Mentol, que traz aquela proposta de um house preto Nós vamos analisar todos esses três sabores para vocês E explicar mais a fundo esta nova linha que a ZOM está trazendo para o mercado Que começa com três sabores, mas que pode ser que no futuro venham ainda mais sabores aí Para a linha Strong Drops Mas hoje nós vamos falar sobre a Cereja Lembrando que para a nossa análise eu estou utilizando aqui o meu setup SKMT Na cor Red Sun, que é esse vermelho maravilhoso Juntamente com o kit de borrachas Soft Touch aí para combinar com a cor do meu setup No Roche nós estamos aí com o Pro Ruka Cosmic na cor vermelha também Para combinar com o setup e com o sabor que nós estamos degustando hoje Papel alumínio tem que ser qualidade, resistência, muita maleabilidade E agora também alto relevo Predator Ruka Skin Edition E também estamos com três peças de carvão da ZOMO para aquecer a nossa sessão E vamos começar falando sobre a apresentação da essência Como vocês podem ver nestas imagens A embalagem da Strong Drops Cereja está muito bonita Algo que chama bastante a atenção É que nesta parte preta da frente aí Onde nós temos a logo ZOMO em destaque Junto com essa borda vermelha, fazendo analogia à fruta cereja Nós temos também na parte preta Uma textura com um verniz localizado Que faz o desenho de umas folhas de tabaco Então quando você joga sobre a luz Você consegue ver ela brilhando E isso é muito bonito Em cima nós temos aí escrito Edição Limitada Strong Drops Então de fato esta linha é uma edição limitada E embaixo nós temos o nome da linha que é Strong Drops Que até o momento tem três sabores Podem ser que venham mais sabores E por que Strong Drops? Porque Drops remete um pouquinho a balinha E a proposta dessa linha é trazer sabores Parecidos com o de House Ou seja, acompanhado de uma fruta E também bem gelado Então aqui no caso a proposta dessa É um House de cereja Então Drops para fazer referência a balinha Strong para fazer referência a força E também aumenta o lado Que a ZOMO já trabalha muito bem Em todos os sabores aí da linha Strong E também na própria Strong Mint Que é a menta mais renomada do mercado Até os dias de hoje Fora isso nós temos também o nome do sabor Na tampa da caixinha Na parte de cima E quando você abre Tem uma brincadeira bem legal Uma boca gritando House Junto com o QR Code Que quando você escaneia Você vai para o site Onde tem um descritivo bem breve De cada um dos três novos sabores Da linha Strong Drops da ZOMO Uma embalagem com certeza muito bonita E também muito instrutiva Com essa parte do QR Code Que eu achei muito legal E prosseguindo então Vamos falar um pouquinho Sobre as especificações técnicas do fumo Como vocês podem ver Nessas imagens do nosso How to Pack Eu preparei o meu Roche Pro Ruka Cosmic Na altura do pino central Acomodando uma boa quantidade de tabaco Porém também deixando um pouquinho espaçado Para que haja uma boa passagem do calor Pela minha essência O tabaco aqui da ZOMO Strong Drops Cereja Está com um corte pequeno Realmente bem picotadinho E contém sim presença de galhos Dentre esses cortes Você encontra alguns galhos Mas eles estão todos muito bem triturados E vão acabar passando desapercebidos Enquanto você estiver preparando o seu Roche Além do mais Aqui na Strong Drops Cereja Nós temos um excelente volume de melaço Um melaço que ele é um pouco mais oleoso Ele está bem misturado ali junto Com a folha de tabaco Não é aquele melaço aquoso Que escorre pela caixinha Que é muito líquido Aqui ele está um pouquinho mais viscoso Numa espessura bem interessante Para que a gente possa ter uma seção Com bastante duração Bastante sabor E bastante fumaça também Para finalizar o tabaco da ZOMO Strong Drops Cereja Carrega um corante Que é o mesmo corante típico encontrado Em todos os sabores da linha ZOMO Este corante Que ele é verde Então ele é um verde bem escuro Chega a lembrar um pouquinho preto Mas você vê Quando você espalha ele no Roche Ou se não passa um pouquinho Do tabaco no dedo Você vê que ela tem Uma coloração verde É um verde bem escuro Mas é um verdinho Lembrando que esse corante Não afeta em nada No desempenho da sua seção Tá bom? É mais um fator estético E que já é característico De todos os sabores da linha ZOMO Então aqui na ZOMO Na ZOMO Na ZOMO Na ZOMO Nós temos novamente Este corante verde escuro Igual nós temos na Strong Mint E prosseguindo Vamos falar um pouquinho Sobre o cheiro aqui Da Strong Drop Cereja Já está exalando aqui Por todo o ambiente Porque a embalagem Já está aberta Mas vamos sentir um pouquinho Mais de perto E a caixinha é toda pintada Até lá dentro Ela tem essa cor aí É um pouco rosa avermelhada Muito bonito Bom, aqui no cheiro Não tem nada Que defina melhor Este aroma Do que o próprio House de Cereja É um cheiro Impressionante Assim É impecavelmente Semelhante Ao House de Cereja Traz aquela mesma Intensidade da Cereja Doce Uma Cereja um pouquinho Mais artificial Destas que são utilizadas Para fazer esse tipo De doce Seja balinha Jujuba Enfim Todos esses docinhos Que utilizam O aroma de Cereja Nós temos esse mesmo Aroma da Cereja Aqui Uma Cereja mais artificial Mais docinha E um frescor Que está assim Impressionante Pelo próprio cheiro Se fosse de olho fechado Você falaria Que é o cheiro Do House de Cereja Purinho Sem tirar Nem pôs Está numa fidelidade absurda Um cheiro Muito convidativo Muito aromático Também E só pelo cheiro Já dá vontade De provar ainda mais Este sabor E agora que a gente Falou desse aroma Perfeito Da Strong Drop Cereja Vamos então Falar sobre o sabor Eu já rotacionei Minhas três peças De carvão Zomo E vamos lá então Dar uma degustada Aqui na nossa xixa Bom Aqui no sabor Ela traz uma fidelidade Absurda Também Com relação ao cheiro Que a gente sentiu Então é realmente Um House De Cereja Bem gelado Tá bom É até mais gelado Do que no cheiro Ela tem uma refrescância Bem intensa E o sabor da cereja Vem com essas notas De uma balinha Realmente uma cereja Mais artificial Mais docinha Lembrando aqueles Xaropes de cereja Que a gente encontra Popularmente Em qualquer docinho De cereja Então é essa mesma cereja Docinha E junto Com uma refrescância Muito intensa Padrão Da Lien Strong Esse sabor aqui Para fumar Num dia quente Deve cair Como uma luva Assim como está sendo Muito prazeroso Fazer essa sessão Hoje Já que aqui em Brasília Está um calorão Absurdo No dia que estamos Gravando este vídeo Então dispensa a mistura De outra menta É claro Você pode misturar Com outros sabores Tanto da linha Strong Drops Também Mas você não vai precisar Adicionar menta Porque ela já tem Uma refrescância Bem intensa E muito saborosa Também E agora que a gente Falou sobre esse sabor Incrível da Strong Drops Cereja Vamos então Falar sobre o volume De fumaça E a resistência Ao calor do fumo Lembrando Já rotacionei novamente As minhas três peças De carvão E vamos lá Dar mais uma degustada Aqui na nossa xixa Como vocês podem ver Um excelente volume De fumaça Bastante fumaça Boas nuvens de fumaça Com uma fumaça Bem densa Bem branquinha Do jeito que a gente Gosta de ver Do jeito que a Zoma Já entrega Em todos os seus sabores Algo que é bem interessante É que nós já estamos aqui Praticamente Nos 35 minutos De sessão Então podemos dizer Que já chegamos Na metade Do nosso roche E mesmo com as três peças De carvão no roche Ela não perdeu em nada A intensidade do frescor E também do sabor Da cereja Então ela ainda está Bem gelada Com uma intensidade Muito boa De sabor Bem fiel Desde o início Da nossa sessão E não apresentou aí Que vai começar a queimar Então ela é bem resistente Ao calor E isso é claro Vai demandar um bom controle De calor Então rotacione bem As suas peças de carvão Durante a sua sessão Para que você possa Desfrutar ao máximo Do sabor da sua essência Do início ao fim Do seu roche Bom, então Minhas considerações finais Está sim aprovadíssima Azomo Strong Drops Cereja De acordo com a proposta Eles acertaram 100% A proposta era uma palhinha Um roche de cereja E eles acertaram Em cheio Nessa proposta Porque o sabor Está muito fiel Ao roche de cereja Pela referência Já dá para você Imaginar mais ou menos Como vai ser esse sabor Então se você gosta De sabores frutados E bem refrescantes Pode ir na Strong Drops Cereja Sem medo Que você não vai Se arrepender da escolha Azomo com certeza Fez um excelente trabalho Assim como eles já são Bem conhecidos Pelo sabor de cereja Eles já fizeram Vários sabores de cereja De sucesso Inclusive a Strong Cherry E agora nós temos A Strong Drops Cereja Trazendo mais uma Cereja refrescante De sucesso para a marca E lembrando Se você quiser adquirir A Strong Drops Cereja Ou qualquer um dos Três novos sabores Da linha Strong Drops Todos eles já estão disponíveis Lá na Duff Narguilis A tabacaria oficial Aqui do canal E se você quiser acessar O site Basta escanear Este QR Code Na lateral Da sua telinha Ou digitar www.duffnarguilis.com.br No seu navegador Lá você encontra Tudo o que você precisa Para fazer as suas sessões Além de também Poder utilizar O nosso cupom de desconto Narguileiros DF 5 Que te garante 5% de desconto Em todas as suas compras No site Bom, foi essa A nossa análise de hoje Espero que vocês Tenham gostado Queria pedir para vocês Seguirem a nossa nova Conta no Instagram Que agora é Arroba Canal NDF N de Narguileiros E DF De Distrito Federal É por lá Que vocês vão encontrar E saber mais Do nosso dia a dia Aqui do canal Também muito importante Botãozinho vermelho Aqui embaixo De se inscrever no canal Ative o sininho De notificações Se quiser ser notificado De todo vídeo novo Que chega aqui na área E deixe o seu like Que ajuda bastante Este conteúdo Ganhar relevância E chegar para cada vez Mais pessoas Foi esse o nosso vídeo De hoje Muito obrigado Pela sua audiência E pela sua companhia E até o próximo vídeo Tchau Tchau